o salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal hoje a gente vai fazer mais um monte no proteus fazer mais um componente né vou mostrar aqui o arduino que eu fiz customizado aí e aqui a gente vai fazer o display o lcd 16 por 2 porque é meio quadradão né pessoal que não viu ainda fazer as suas artes aí bom aqui tá o display a gente liga ele assim né vou mostrar como é que a ligação dele os quatro primeiros pinos de data né na verdade aqui são os últimos d4 d5 d6 d7 e aí a gente liga o enable o rs rw v e vss vão negativo vdd é o positivo belezinha já vou deixar ligado aqui bom como a gente vai fazer para criar né pessoal já sabe a gente pega um modelo aqui uma cópia a gente dá um decompise belezinha desmontou ele e agora a gente vai mexer na parte gráfica não dá para mexer na animação né é só parte externa vamos começar aqui pelos pinos vai deixar um pouco mais legal pessoal em casa faz o jeito que achar mais legal né aqui eu posso estar removendo pino vou fazer isso por todos os pinos que eu nunca uso aqui é só por aparência né belezinha o t0 também já só os pinos que a gente costuma usar beleza o que mais eu vou tirar o número do pino também vou fazer isso com todos vou começar daqui aí eu posso apertar next e fazendo em todos beleza mais rápido assim deixa eu mostrar aqui 5 6 seguinte já foi já foi já foi 11 belezinha ó a gente vai fazer vou pegar um exemplo aqui na internet e eu vou fazer igual um desses modelos aqui esse verde desligado e ligado belezinha vamos aumentar um pouquinho aqui a gente pode vir aqui em edição vamos trocar o estilo dele aqui eu troco a cor do traço né vou deixar clarinho na cor cinza e a cor do corpo eu vou deixar verde beleza volta na foto lá a joia joia e assim bacana agora a gente vai aumentar um pouquinho tamanho dele o problema de aumentar que ele aumenta de um em um aqui embaixo não né ele aumenta de um em um e fica grande demais né a gente vai ter que fazer um ajuste fino aqui ó aqui a gente colocar dois pontos cinco por exemplo dois pontos 15 por exemplo dois pontos 15 por exemplo as mudanças são bem pequenas né e vai ficar um pouquinho menor agora a gente vai fazer o fundo do visor né essa capinha do visor ela vai ficar um pouquinho mais grossa beleza bom primeiramente vou fazer o cobre do pino eu vou fazer simplesmente um traço aqui eu venho na edição e eu deixo ele do tamanho que eu quiser vou deixar ele bem grande cheque com 80 vou pintar a cor dele com laranja para ficar parecido com cobre o lezinha eita é ruim de arrastar bom só que aqui ele não fica no tamanho certo né ainda fica grande então a gente tem que fazer um ajuste fino vem aqui na no x e y é a altura né é o y joia joia ó ficou no tamanho certo agora é só copiar e colocar em todos os pinos belezinha simples simples aí colocar aqui nos desativados também lembrando de dar um nome diferente né para não salvar em cima do original você vai ter que desinstalar o proteio instalar de novo joia bacana o que mais aqui a capinha né esses furinhos aqui deixar parecido aí vamos fazer a capinha do visor é só deixar um pouco mais grossa a cor é preta mesmo bacana deixar mais né deixa eu ver aqui tá bem maior que assim tá bom belezinha aquela grandona também é um pouquinho feia deixar aqui um meio termo bom agora a gente vai fazer o círculo né o pessoal sabe que o círculo fica grande o mínimo dele é bem grandão eu preciso menor então eu vou selecionar e vou fazer um ajuste fino também só mexer aqui no rádios ao invés de um coloco zero ponto alguma coisa ponto 8 ficou grande ainda colocar ponto 6 agora mudou para h é 60 h sim tá bom trocar a cor a cor da linha vou deixar cinza e a cor do fundo né colocar colocar cinza claro também que vou colocar cinza escuro belezinha pode ser branco também aí não consigo arrastar eu vou copiar ele apagar e colar belezinha já é joia tem jeito para tudo e aqui ficou torto mas a gente vai resolver já já deixa eu deixar já no lugar agora eu não posso erguer que vai subir muito né a gente vai ter que fazer ajuste fino também vem aqui em edição coloco um valor bem pequeno a diferença né tá aí noventa e noventa e quatro eu vou colocar noventa e cinco noventa e seis joinha joinha isso tá bom belezinha vamos editar também a lateral vou colocar vinte e um ponto seis um pouquinho maior dois ponto dezesseis né já é joia centralizado aí o que mais ah os pinos né os pinos eles estão todos à esquerda na direita vamos deixar igual seleciona aqui e coloca junto com os outros lezinha é isso aí tá prontinho o nosso visor nosso display né dezesseis por dois a gente seleciona tudo aqui vamos em make device criar o dispositivo lembrando de trocar o nome né vou colocar aqui em underline dois avançar e aqui eu vou trocar pro device manufacturer fabricação né o fabricante colocar aqui jogos e programação só pra gente não misturar belezinha terminou a gente deleta apagar aqui é o antigo e vamos colocar o nosso novo né bacana ficou da hora tirar aqui os textos e vamos testar ele pra ver se a gente não atrapalhou em nada belezinha lembrando sempre que quando você estiver fazendo você salvar né eu já salvei aqui porque as vezes o proteus dá pau e você perde tudo tem que fazer tudo de novo ligar aqui os terras ficou mais fácil agora né eu tirei aqueles pinos de propósito pra não ficar me atrapalhando não ficar confundindo positivo negativo e é isso aí deixa eu colar um código do arduino aqui no tutorial que eu ia fazer tô fazendo né vai ser sobre strings pessoal já interessado strings pro arduino a gente fez pro c c++ vamos testar aí joia joia teste arduino funcionando aí nosso display ficou bonitão belezinha vou trocar o texto aqui de baixo deixa eu colocar aqui novo display 16x2 vai faltar um dígito ah já sei vou colocar new agora sim dá certinho vamos testar belezinha ficou legal né é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido aí quem gostou dá um like e até a próxima não esqueça de ver o nosso tutorial de strings em C pro arduino valeu é isso aí